O Túlio até veio falar comigo que é Deus do Botafogo, ele tem um contrato e não tem recebido conforme o seu contrato. E realmente é um atleta que passou por muitas dificuldades, já é um grande jogador, conheço, foi meu jogador já em São Paulo, no Santo André, quando lá estivemos. Existia uma preocupação até para ele entrar ou não no jogo. Uma, porque ele estava bastante dolorido do jogo que fez contra o Náutico, o desgaste da viagem e também o fator psicológico que atrapalha, que é o lado financeiro realmente. Mas foi conversado com ele, inclusive ontem eu falei que até segunda-feira algumas coisas vão ser feitas para que ele tenha condições de pelo menos viver com a sua família. Tem dois filhos pequenos, eu conversei muito com ele e ele correspondeu. Então agora eu estou no compromisso com ele de fazer com que ele se sinta mais à vontade, mais seguro para treinar e jogar essas últimas partidas que faltam. E assim ficou pronto.